Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. Nós estamos aqui no pesqueiro do Italiano, só que a gente está aqui no tanque de engorda. A gente resolveu vir conhecer os peixes aqui do tanque de engorda. Vamos ver o que vai dar. Aproveita e se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho e deixe seu comentário depois, contando aí para a gente o que você achou. Isso tudo tanque de engorda do pesqueiro do Italiano, galera. Um atrás do outro, impressionante. Você coloca a goiaba no anzol que a gente está colocando de fundo. Gente, já bateu a chumbada no fundo. O peixe pega. Incrível, cara. O moço do Passaguá chegou. Só lembrando que meu salário está atrasado. Olha aí. Olha aí, pessoal. Opa. Só vou mostrar para vocês. Esse aqui é o padrão aqui do tanque de engorda. Tá? Olha aí. Já soltou. Olha aí. Isso aqui é o padrão aqui do tanque de engorda, pessoal. Olha aí o tamanho. Coisa linda. Ajeitando. Olha aí. Chique, hein? Vamos para a soltura. Olha aí. Foi? Chique. Topzera demais. Meu staff é top demais, ó. Os parceiros desse aqui para auxiliar. Aí, pesqueiro do italiano, tanque de engorda. Galera. Pessoal pescando aqui. Um sol para cada um. E vamos que vamos. Dona Amanda, mais um. Mais um peixe aqui. Um calor, gente. Vocês não têm noção de como está o calor aqui. Tá no pino? Tá. Cadê o pino? Tá aqui. Dona Amanda. Pesqueiro do italiano, tanque de engorda. Tá? Não estamos no tanque principal. A gente veio tentar aqui hoje no tanque de engorda. O pino da Amanda já foi. Eu acho que eu... Estou de olho no outro pino lá. Porque está um atrás do outro aqui, pessoal. E se eu contar para vocês a isca... Não acredito. Que é pior. Na goiaba, gente. Gente, está pegando a goiaba. Tem um pé de goiaba. Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Tem um pé de goiaba. Um rapaz falou, ó. Está batendo na goiaba. Falei, ah, não. Não é possível. A gente pausou o vídeo aqui. De tanto que... O povo ia... O povo ia sair do vídeo, né? Três horas depois. Três horas depois. Estamos aqui, ó. A briga continua. Parece ser um belo de um tamba. O tanque de engorda. E... Olha aqui para vocês verem. Olha aqui. Olha isso. Não para. Não para. E ele não cansa. Amanda soltou um... Um pi ali. Acho que eu vou pausar de novo. O peixe está pesado. Tive que revezar com o Wagner. Só pela cara dele dá para você ver aqui. Muito pesado. Vamos aguardar. Aguardem a cena do próximo... Olha, minha mão está até tremendo. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Olha aí, meus amigos. Olha o tamanho do tamba. Aí sim, hein. Olha isso. Olha aí. Show, hein. Top demais. Meus amigos. Eu preciso... Vou ter que comprar um Dorflex na hora que eu saí daqui. Fora que já revezamos o peixe anterior. Porque já está doendo o braço. A dona Amanda já cansou. Eu estou aqui, olha. Para que pescar, né? Para que pescar? Para que pescar? Invagnão engatado. Gente, olha a isca aqui. Fala a verdade. Não sei se você vai perder. Só para sair por lá. Aí, mais uma hora. Você faz o negócio que é? Pegar peixe é fácil. Cara, é impressionante como o tanque de engorda Do pesqueiro do italiano Só sai as panelonas também. Tem gente que fala que quando vem aqui no italiano Prefere ir no tanque principal Porque é só lá que tem peixe grande. Mentira. Porque aqui tem peixe grande também. Tem ação também. Então, meu amigo, chegou para pescar aqui no italiano O tanque principal está lotado. O novo está lotado. Vem para o engorda. Agradecer ao Maurício pela dica, viu Maurício? Valeu. Alguifish. Alguifish também aí. Obrigado. O Maurício falou, vai no engorda aqui. Vocês vão gostar aí, olha. É show de bola mesmo. Aí depois a gente corta essa parte do... Tchauzinho pigarro? Tchauzinho pigarro pode estar impossível. Vou mostrar a cara do milhante. Eu achei que ele estava pitando. Ele estava experimentando a guerra. Ai, que nojo. Eu achei que ele estava pitando. Olha o tamanho disso aqui. Tanque de engorda, hein galera. Olha aí que beleza. Tanque de engorda. Olha a largura desse peixe. Top, hein? Topzera. Vamos devolver? Calma, calma, calma. Foi. Morreu, mas passa bem. Olha o casal. Prideko Fishing. Ó. Aô. Cambada. Não posso dizer o que eu pensei. Topzera. E aí, como está sendo o dia? Topzera, né? Olha, vale muito a pena. Demorou começar a dar ação, né? Mas também... Demorou que começou. Só as panelas. Os braços velhos só no door flex. Eu acho que é pouco. Vamos ter um dublezinho aqui do Prideko Fishing. Segue eles lá no Instagram. Olha aí o troféu. Belo peixe, hein? Olha o outro ali. Ele já está quase facinho de tirar. Os alzinhos sem fisga. Olha lá. Mãe. Mãe e filho, olha aí. Ó. Está vendo? Ah, esse, hein? Show. Você sabe que esse... Quero não. É. Show. Tome lapada. Lap. Vai lá, mano. Vamos lá. Juntinho, juntinho. Olha o contraste. Olha. E aí sim, hein? Top. A pressão está todinha fechada. E mesmo assim. Vou mostrar o casal que estava brigando aqui, ó. Pre-defect. O Prideko já caiu. O Prideko já caiu dentro d'água. Aí não. Foi só me refrescar. Vai chegando. Olha. Olha aí. E finalmente saiu. Finalmente saiu. Como a gente brinca. Três horas depois. Já estão ajudando nós. Caraca. Gordinho, hein? Não, não. Uau. Tanque de engorda, galera. Olha isso. Bonitão, hein? Bonitão. Vamos lá. Olha aí a dona Amanda. Mais um. O que a Amanda está fazendo? Rede? Tá. Amanda está fazendo. Olha lá. Olha lá. Isso é uma árvore natal. Olha aí, meus amigos. Mais um tamba. Amanda acertou a mão. Tá aí. Olha que coisa linda. Show, hein? Vamos soltar? E foi, hein? Show. Bem, meus amigos. Encerramos aí mais um dia de pescaria. Aqui no Pesqueiro do Italiano. Aqui. O tanque mais antigo. Aqui o tanque novo. Galera fala do tanque novo. Olha aí, ó. Esse aqui é o Pesqueiro do Italiano. E logo aqui atrás. Deixa eu dar um 360 aqui. Aqui atrás. Tanque de engorda. Tanque de área. Pessoal pescando. Aí. Muito aqui no Pesqueiro do Italiano. Certo? Agradecer ao Maurício aí. Que trabalha aqui no Pesqueiro do Italiano. Agradecer ao Alexandre também, proprietário. Obrigado por você que ficou aí com a gente no canal. Se inscreva. Deixe o seu joinha. Compartilhe. Comente. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa pescaria de hoje. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Amanheceu pesca e viola, pegamos as traias e vamos pescar.